Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, é lá você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Estamos de volta com um Conversa sobre Rodas. Hoje eu recebo no estúdio o Jorge Coelho, que é presidente da Único Asfaltos. Está falando aqui sobre esse produto revolucionário que ele trouxe para o Brasil, que ele criou, que é o Asfalto Frio, que está exportando também para outros países e criou também um formato inédito de negócio, que é por meio de franquias para usinas de asfalto. Jorge, quantos franqueados você tem hoje na Único? O ramp-up de crescimento da nossa franqueadora foi realmente inédito. Primeiro não havia, o ramp-up aconteceu porque não existe uma franquia industrial verticalizada, atenção, verticalizada, o nosso franqueado ele compra a matéria-prima, faz produto final e eventualmente vende o serviço. Eu não sou o vendedor, eu franqueador não tenho uma relação de consumidor com o meu franqueado. Meu franqueado ele absorve know-how e faz o que eu faço. Ele passa a ser independente. Ele passa a ser independente. É importante para manter as margens, ser competitivo e viável nas planilhas de engenharia de uma construção. Diferentemente dos critérios de franquia que a gente costuma ver. Convencional, é. O franqueado ele é um franqueado. É refém. Não, refém é uma palavra feia. Ele é eventualmente um cliente. Ele investe em vitrine, ele investe em ponto, ele compra para vender. Não, o meu franqueado ele investe em conhecimento. Nós desenvolvemos recentemente uma franquia incubada. A nossa franqueadora incubadora, ela recebe o candidato à franquia dentro do nosso negócio montado, funcionando, faz um test drive. Olha, é assim que funciona uma usina, o produto cai aqui no chão e nós vamos vender para o fulano ciclano que vai aplicar assim, assado. Nós mostramos a operação. Passou a fase do test drive, do conhecimento entre candidato à franquia e franquia. Nós vamos para a incubação. Eu não permito que ele compre nada, não permito que ele alugue, contrate contador ou advogado. Quer dizer, ele tem até ali a oportunidade de voltar atrás, se for o caso. Se for o caso. Ele paga uma taxa de 15 mil reais, claro, porque a minha engenharia, o meu advogado, nós vamos dar um território, nós vamos dar know-how, nós vamos cuidar dele durante um período e vamos oferecer todas as nossas instalações. Eu tenho um centro de treinamento bem montado em Barueri e ali em Barueri eu congrego todo tipo de serviço que um franqueado pode vir a consumir durante o período que ele estiver utilizando a nossa marca, o nosso know-how, explorando o nosso mercado. Bom, vou lhe dar um exemplo. Nós temos um franqueado que está em Minas Gerais, na cidade de Jacinto. E este franqueado de Jacinto, incubado, ele vem para Único, dentro do nosso centro de treinamento em Barueri e passa uma semana junto conosco, lendo o manual, assistindo o vídeo, conversando com a nossa equipe, saindo junto com a engenharia, com o vendedor, produzindo junto com a nossa operação. Abre, liga, fecha, desliga as luzes e vai dormir no hotel. Passada aquela semana, ele sabe se ele consegue replicar isso na cidade dele. Mas antes dele montar equipamento, etc., ele vai para a região dele atrás de negócio. Vai falar com empreiteiro, loteador, prefeito, pedreiro e vai voltar uma semana depois, ou conforme negócio tem timing. Conforme o que ele levantar, ele vai telefonar, mandar um e-mail, fazer um Skype, ou vai pegar um voo, pegar um carro e vai nos visitar outra vez. Já está acontecendo isso. Ele diz, olha, arrumei um negócio. Aconteceu agora com o Jacinto. Arrumei um negócio de 20 mil metros quadrados em um loteamento. Ótimo, para de prospectar. Vamos fazer essa obra juntos? Vamos. No caso de Jacinto, eu localizei um franqueado nosso no estado da Bahia que ficou interessado em fazer a mistura para atender essa obra. Bom, este nosso franqueado, ele absorveu toda a responsabilidade de fazer a obra. Aprendeu sobre asfalto compactação, está nessa fase e faturou. Isso ainda dentro dos 15 mil? Dentro dos 15 mil. Ele levantou um negócio que gerou receita para um franqueado vizinho, ok? Naquele território dele. Gerou receita para que ele continuasse funcionando e pagando, porque ele também contribui com royalties sobre o faturamento que ele gerar. E nós conseguimos olhar para esse franqueado e perceber se ele de fato é um franqueado industrial, que é muito importante, o perfil do franqueado. Tudo isso para lhe dizer que nós temos três anos de franchise e nós acertamos. Eu tenho franqueados maravilhosos, franqueados que performam, que faturam. E resultado principalmente do perfil próprio daquele que uma vez assumiu a responsabilidade de fazer o que um dia eu fiz ou estou fazendo. E alguns franqueados não conseguiram performar, principalmente por falta de experiência, perfil, vontade e tempo. Eu estou resolvendo, incubando o franqueado e desenvolvendo essa experiência, essa interação para finalmente fazermos um investimento. Resultado, este senhor, que é nosso franqueado do Espírito Santo, já ventila a vontade de alugar um equipamento para verticalizar-se localmente. Então hoje as nossas franquias são todas incubadas e nós já temos mais de 140 franquias no mundo vendidas, faturando, performando. E quanto que é o investimento de quem realmente decide? Pagou os seus 15 mil reais para passar pela incubação, gostou do negócio, se deu bem, está identificado, eu quero agora ser um franqueado definitivo. Qual o tamanho do investimento que ele tem que fazer? R$ 466 mil. É o custo de uma usina implementada. Nós implementamos a usina no nosso centro de treinamento junto com o franqueado, ele parametriza a máquina, faz ela funcionar, fez a massa. Pronto, ele chama um caminhão MUNC, a nossa usina pesa 4 toneladas e meia, ele desmonta em meio dia, coloca em cima do caminhão e vai para a cidade dele. Ele vai instalar essa usina provavelmente em cima de uma pedreira, vai se implementar como franqueado industrial, é o dono daquele território e tem que ter um capital de giro de R$ 100 mil no bolso. Essa, com a sua experiência de cento e quantos... Quarenta e duas usinas. Cento e quarenta e duas usinas, em quanto tempo ele amortiza esse investimento? Um franqueado industrial que investiu R$ 460 mil em máquina, periféricos, implementação, ele devolve esse dinheiro em um ano, facilmente. O franqueado que investiu R$ 15 mil e está numa condição comercial, transitória, incubada, ele consegue devolver o investimento dele no máximo em dois meses, porque se ele não fizer isso, é melhor ele desistir e fazer outra coisa. Vai abrir um café. Vai abrir um café, uma pizzaria. Uma pizzaria, isso é muito bom, né? Muito bem, a gente está conversando com o Jorge Coelho, que é o presidente da Único o Asfalto. Bom, Jorge, no bloco anterior, você havia, falamos num assunto em que você disse que os investimentos em asfalto, normalmente, nas cidades, independentemente do porte, vai pelo raciocínio de deixar a coisa degringolar para depois refazer tudo. Não existe viabilidade para fazer um tapa-buraco. Sim, perfeito. Como é que uma usina é enorme, que tem que ter pelo menos 300 toneladas de demanda mínima para começar a funcionar naquele dia, uma caldeira de uma usina convencional leva três dias para deixar toda a linha quente. E, normalmente, uma usina convencional, normalmente não, em 99,9% dos casos, a usina é no tempo. Então, é difícil nesse nosso país ter uma, ter segurança climatológica, temperatura, conforto, para saber que nós vamos ter asfalto todos os dias. Normalmente, a operação começa e tem que terminar em algumas horas. E ela é de muito volume. É difícil você pegar um pouco de asfalto, que vai ficar duro em quatro horas, para fazer um tapa-buracos e vai consumir um caminhão, 15 homens, para fazer um buraquinho. O normal que é, deixa a coisa ficar muito feia, vai fazendo o que pode e, quando ficar muito feia, faz a fresade, que é o que estão fazendo na frente da sua casa na madrugada. Exatamente. E aí vem com uma acabadora enorme, uma máquina para compactar, um rolo. Aquilo tudo é muito grande, foi pensado para rodovia e não é fácil acomodar no meio da rua. É verdade, eu vejo lá a dificuldade disso. O desenho da usinagem, da operação, da pavimentação convencional é rodoviária. Ela não é cidadina. Falta, então, um modelo para as cidades? Falta um modelo. Recentemente... Ou faltava, né? Faltava. Faz três anos, o nosso advogado, o doutor Edson Nakajima, escreveu um artigo e endereçou isso ao nosso prefeito na época e contou, olha, vocês têm uma usina aqui, no nosso caso, em São Paulo, numa região cêntrica, duas usinas enormes, jogando, expelindo pó, fumaça no meio da cidade. Por que não faz operações confinadas dentro de armazém, fechadinhas? Por que não produz o suficiente para fazer uma rua de cada vez, o tapa-buracos definitivo, poucas toneladas e viscerais toneladas para resolver o problema de uma vez por todas? Por que fica produzindo, ligando, desligando, faz, fica ruim, anda com equipamento enorme dentro de ruas menores? Nós temos a solução, a solução é brasileira. Veja bem, a nossa operação na Espanha é novidade. A nossa operação na Flórida é novidade, é uma novidade brasileira em terras europeias, estrangeiras. E nós temos aqui em São Paulo, em Barueri, nós temos uma operação, em Diadema também, outra operação. Mas aqui em São Paulo cabem 20 usinas de asfalto de pequeno porte, confinadas, produzindo misturas mornas e frias para aplicações instantâneas permanentes. Isso explica a degradação das vias públicas de São Paulo, por exemplo? Explica a de São Paulo, de Cuiabá, de Goiânia, mas isso acontece nos outros países. A diferença é que lá existe tecnologia capital, tecnologia e capital. Os equipamentos são similares, a técnica é similar, a preocupação é similar, mas existe o compromisso de, antes de abrir, fazer a fresagem e o recapeamento. Se faz uma conserva, um contencioso mais antecipado. Aqui no Brasil nós temos 92% das nossas vias não são pavimentadas. E o que está pavimentado tem que ser conservado, é um país tropical, é um país continental. O nosso clima não ajuda a operação convencional. Então a solução é diminuir mesmo, fazer operações menores, confinadas e locais, para fazer a conserva e deixar as operações enormes fazendo a pavimentação tão importante. Eu conheci lá no Acre, conheci em Rondônia, cidades que ficam isoladas no inverno, porque chove e aquele ramal, aquela via fica instável, com lama até a cintura. E é esse tipo de solução que uma operação convencional pode dar. As nossas operações são cidadinas, pontuais, para a conserva antecipada. E funciona melhor no Brasil, porque nós não temos a disponibilidade para acabar, quebrar tudo, demolir e fazer outra vez, a hora que quiser. Muito bem, estou conversando com o Jorge Coelho, que é presidente da Único Asfaltos. Jorge, a gente vai daqui a pouquinho para o nosso próximo e último bloco. E aí eu quero falar com você sobre tipos de asfalto. A gente sabe que aí existe a campanha do asfalto verde, asfalto derivados de outros produtos, como pneu, por exemplo. E queria conversar um pouco com você sobre esses tipos de asfaltos e a sua aplicabilidade. se são mais específicos para a cidade, para a estrada, enfim. A gente vai explorar um pouquinho esse assunto. Muito bom, será um prazer. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais conversa sobre rodas. Até já. Você está ouvindo sobre rodas, o programa que dá passagem à comunicação na indústria automobilística. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Estamos de volta com o Conversa sobre Rodas. Hoje eu recebo no estúdio o Jorge Coelho, que é presidente da Único Asfalto. Jorge, conforme a gente combinou lá no bloco anterior, eu queria conversar um pouco com você sobre os diferentes tipos de asfalto. A gente vê aí um esforço hoje de se ter um asfalto que não seja derivado de petróleo. Eu queria ver com você se isso é possível. Mas antes, você que destaca tanto a questão da operação tapa-buraco, é difícil você tapar um buraco? Porque em São Paulo você tem ou o buraco que é tapado fica para cima, um calombo, ou então ele vira um outro buraco asfaltado para baixo. Exatamente. É muito difícil fazer o tapa-buracos. Principalmente porque o asfalto vai impermeabilizar, ele será a moldura do que está embaixo do asfalto. O asfalto é a capa e ele vai espelhar a patologia do que está abaixo, suportando realmente o peso do rolamento do ônibus, do carro. Então, a responsabilidade do asfalto é manter a via impermeabilizada. É manter a via confortável. Mas é refém, sensível à patologia, à situação do pavimento, da base que está embaixo da capa. Asfalto é capa. E fazer uma emenda de asfalto novo no asfalto velho é outra ciência. Vai depender de um bom rasteleiro, de um bom equipamento humano. Vamos pegar o exemplo da Flórida, onde você fornece, que é uma região quente, é uma região úmida, muito úmida. E lá os buracos não parecem... Você vê muita trinca, às vezes, em asfalto. Coisas, trincas pequenas, assim. O tapa-buracos é igual o nosso. E por que lá fica liso? Não, não fica. Lá o tapa-buracos ou tem calombo ou tem depressão. Também? Existem os buracos melhores por situação. Também é verdade que existe o tapa-buraco feito com asfalto ruim. Fora de temperatura, fora de granulometria, fora de norma. Mal feito. Mas um asfalto bem feito, ainda assim, vai denunciar emenda e, eventualmente, estará um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo. É um remendo. Ok? Isso acontece aqui e acontece lá na Flórida. Dois buracos bem fechados na Flórida, na Espanha, em Miami ou em São Paulo são iguais. Serão sensíveis, vão sofrer com o que existe historicamente ali embaixo. Aqui em São Paulo nós temos até madeira como pavimento. Seixo rolado, paralepípedo. É normal. Mas lá você não vai ver emenda porque, de forma antecipada, se fresa, se arranca o asfalto velho e, finalmente, se recapeia mais vezes por ano do que aqui no Brasil. Ah, perfeito. Então, aí não existe emenda. Você faz o recapeamento e pronto. Existe uma outra técnica lá fora que nós trouxemos, que chama-se silcoring. É um selante. Então, quando o asfalto começa a ficar envelhecido, esbranquiçado, aquelas trinquinhas, o crocodilo começa a aparecer, nós fazemos um tratamento, um selamento, uma pintura superficial que vai manter a coesão do asfalto, vai fechar a trinca, vai impermeabilizar, não vai deixar a água entrar, que é o que faz o asfalto abrir, bombear, sair, as pedrinhas soltam. Que vai trabalhar também a base dele. Nós chamamos esse produto, é, a infiltração, a impermeabilização, nós chamamos esse produto aqui no Brasil de renova. É um selante superficial feito para manter o asfalto antigo. Ele deixa o asfalto velho com cara de asfalto novo. E é isso, as técnicas, a engenharia é exatamente igual, o tamanho das usinas. Nós estamos entrando nos outros países com as nossas usinas menores através do franchise porque somos capazes de replicar esse know-how varejista. de fazer pequenas quantidades e misturas próprias para aplicações mais demoradas, mais morosas. Quero dizer, como eu tenho uma mistura que é fabricada em pequena quantidade, menor quantidade, 20 toneladas por hora, o nosso franqueado proprietário está dentro da operação olhando o asfalto, é um proprietário olhando a usina de asfalto. Cai um asfalto bom, ele vai para a obra, ele aplica com tranquilidade, ele consegue fazer uma obra melhor com menos depressão ou menos calombo, como o senhor mesmo falou. E com relação aos outros, o seu asfalto é derivado de petróleo? O asfalto, ele é feito com pedrisco, pó de pedra, areia e betume. O betume é a borra da refinaria. Invariavelmente derivado de petróleo. Lógico. Não, existe o asfalto natural. Sim. Lá em Trindatobago existe uma lagoa, um lago de asfalto natural. É mesmo? É, betume natural. Mas isso é muito específico. Ah, não, isso é inviável. E os que eles costumam se chamar do asfalto verde? Asfalto com outros tipos de materiais, um pneu, por exemplo. Agora, nesta sexta-feira, eu vou, serei um dos congressistas na USP, Politécnica, aqui em São Paulo, e vou falar como fazer asfalto com o lixo. Com o lixo? Com o lixo. As misturas asfálticas, elas absorvem uma certa quantidade de resíduos, de inservíveis. Vou lhe dar o exemplo do pneu popular. Pode pneu, via úmida, no betuminoso, é homogenizado e nós somos capazes de destinar uma quantidade de pneu e fazer rodovias. Aqui em São Paulo, a Ecovias e outras concessionárias encabeçaram esse movimento bem sucedido. Somos capazes de usar na mistura asfáltica resíduo de construção civil, o RCC, o que era parede, coluna, se transforma em asfalto. Os entulhos, né? Os entulhos, você brita o entulho, qualifica o entulho, faz misturas asfálticas rodoviárias. Nós sabemos fazer isso. Podemos misturar plástico picado via betuminosa e destinar o plástico e melhorar até o asfalto. São formas ecológicas. Depois, durante o processo de produção, nós podemos utilizar gases provenientes de reaproveitamentos afins, óleos combustíveis alternativos, porque é uma operação térmica e consumimos combustível. Não utilizamos água na operação. As nossas operações são isentas do uso da água. Isso é importante. As nossas operações da Único Asfalto, da nossa franqueadora, não geram nenhum tipo de resíduo. Todo que entra se transforma em produto final. Não emitimos nenhum tipo de particulado. São atitudes ecológicas. O asfalto pode consumir uma quantidade muito grande de inservíveis. Por quê? Uma usina da Único Asfalto faz 20 toneladas por hora. Se eu lhe disser que a minha usina é capaz de consumir até 90% dessas 20 toneladas de inservível, posso pegar aquele RCC, Resíduo e Construção Civil, material de demolição, e transformar em asfalto e 90% do asfalto que eu produzi será proveniente, resultar... Ele vai consumir esse inservível. É muita coisa. Nós somos capazes de fazer 100, 150 toneladas por dia. São 100, 120 toneladas por dia de entulho que se transformam em matéria-prima, em produto final. E é economicamente viável? É mais barato, é muito mais viável. Vou lhe dar um exemplo. A pedra britada de pedreira. Nós não temos pedreira, então o nosso interesse, logicamente, é derrubar custo, é consumir produtos alternativos também para diminuir o custo direto do nosso produto final. Sem dúvida. Aqui em São Paulo eu pago R$ 36,00 a tonelada do agregado virgem, pedrisco, pó de pedra. Eu pago no RCC R$ 14,00 a tonelada. É importante a economia, o que nós deixamos de consumir de capital, o custo direto é menor. Mas é uma técnica própria, viu? As usinas grandes normalmente estão sediadas dentro de uma pedreira. Existe o interesse natural de consumir pedra britada da pedreira e também é verdade que ela produz mil toneladas, duas mil toneladas por dia. Não existe nenhuma processadora de entulho que é capaz de fazer mil toneladas por dia. Perceba que é uma particularidade de uma operação artesanal menor com muita personalidade porque é o proprietário franqueado que está em cima da operação. Perfeito. Agora, Jorge, falando em questão, embora o teu produto seja realmente revolucionário, tem aí o... Ecológico. Ecológico, enfim. Como que a gente está em termos de qualidade asfáltica, já que até fizemos algumas comparações aqui com Espanha, com Flores, Estados Unidos, enfim. Como que está a nossa tecnologia, a tecnologia brasileira? E aí eu vou até pedir que você não leve teto em consideração o seu produto. Claro. Porque o teu produto é realmente diferenciado. Vou falar mal. Então vamos lá. Eu sou brasileiro. Certo. Sou munícipe em São Paulo. Usuário. E é verdade. É uma vergonha. É ruim. É mal construído. É uma quebradeira, buraqueira. É uma pena. Mas é, poucas rodovias oferecem a qualidade de uma bandeirante, de uma ecopistas. Mas o fato é que o Brasil não está pavimentado e o que está pavimentado é muito ruim. É resultado principalmente da falta de dinheiro, da falta de gestão, da falta... Nós estávamos numa crise, estamos numa crise horrível para o empreiteiro, aquele construtor, dono de pedreira, dono de usina, que não consegue cobrar. É normal, numa operação de pavimentação, o dono da usina esperar seis meses para receber. Existe muita coisa errada na gestão empresarial política. Mas não tem nada de errado na técnica. O engenheiro, ele replica os ensinamentos alemães, franceses, americanos. Somos iguais em nível técnico. Os nossos engenheiros na Espanha conversam de igual para igual com os nossos engenheiros no Brasil. A questão é de gestão mesmo. É gestão, é período, é como fazer, quando fazer, por que fazer. Nós temos uma problemática de cultura política, de sazonabilidade de investimento, de prioridade no investimento. Nós não temos problema técnico ou de equipamento. O nosso pessoal, os nossos engenheiros são tão qualificados quanto o engenheiro alemão. A nossa problemática é a falta de dinheiro na hora certa. É, né? É, seríamos um grande país. Mais do que somos, né? Se a gestão se resolvesse. Para a gente finalizar, Jorge, onde que a gente... Também temos um problema de cultura. Veja bem. Lá fora, nós não temos a cultura da coisa exata. Existem asfaltos em baldes, ensacados em material de construção, ok? Lá é normal, é um produto de menos qualidade, menos responsabilidade e ele é um provisóriozão. Existe essa cultura de vamos fechar o buraco agora, voltamos daqui a um mês e fazemos o que tem que ser feito. E volta, em um mês volta e faz o pavimento inteiro. E lá fora existe a cultura de frezar e pavimentar, frezar e pavimentar. Recondicionar, recondicionar. Aqui no Brasil, nós não conhecemos as soluções provisórias, nós não conhecemos a operação menor do tamanho do tapa-buracos, do tamanho da emergência. E nós não temos a cultura do recondicionar, recondicionar. Até porque o fresado também é reaproveitado. O fresado é uma super matéria-prima preciosa, porque o fresado foi asfalto. Se você souber tratá-lo, isso se transforma em asfalto outra vez. Aqui em São Paulo, existe uma empresa especialista em frezar e reciclar o fresado. Muito bem, para a gente encerrar, Jorge, onde que a gente encontra o seu produto? Fácil, unicoasfaltos.com.br. E ali, no unicoasfaltos.com.br, você dá um detalhamento geográfico de onde você tem os seus distribuidores? Vocês entregam também? Vocês fazem interior de São Paulo, por exemplo? Nós fazemos até a pavimentação. É só telefonar na unico, mandar um e-mail para a unico. Nós vamos localizar o franqueado local. Nós vamos localizar o colaborador local, que vai bem tratar qualquer necessidade de pavimentação flexível. Muito bem. Eu quero te agradecer bastante pela sua participação aqui, pelo seu esclarecimento, cumprimentá-lo. Enfim, é uma tecnologia brasileira. A gente sempre fica orgulhoso quando sabe que alguma coisa que a gente fez deu certo e tem gente lá fora consumindo e elogiando. Jorge, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. De verdade, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Vou agora sempre pensar em você quando eu caminhar pelas ruas asfaltadas aqui em São Paulo. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Então, voltamos na próxima semana com mais conversa sobre rodas. Até lá. Termina aqui o programa Sobre Rodas, que traz a comunicação na indústria automotiva na sua bagagem. Sobre Rodas é apresentado pelo jornalista Marco Antônio Rossi todas as sextas-feiras, às duas e meia da tarde, com reapresentações aos sábados, às onze e meia da manhã e aos domingos, às sete e meia da noite. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Saúde.